Olha, quer ganhar cesta de produtos de higiene e limpeza para o seu bebê? Se liga nessa promoção das drogarias mais econômicas Mix, da compra a partir de 30 reais, você preenche o cupom para ganhar cestas como essa, confere aqui. Olha, é só você comprar acima de 30 reais qualquer produto das marcas Granado, Turma da Xuxinha, Johnson & Johnson, Tralala, Huggies, Giovanna Baby e Baby Pop. E aí você vai concorrer a essas lindas cestas recheadas de produtos para a higiene e limpeza do seu bebê. Então não perde tempo, vai correndo nas drogarias mais econômicas Mix. Primeiro sorteio, agora no final do mês de agosto, para você, na Praça Cândido Mendes, número 288, no centrão da cidade de Caxias. Essa é mais uma dica de promoção da minha casa para a sua. A Cândido Mendes, número 298, no centrão da cidade de Caxias.